Esse é o filme da nossa minissérie, o Pando do 1 ao 2450 E a cada boss eu giro uma nova fruta mítica Podendo cair as mais fortes, como a Doggy e Leopard E pra isso eu desperdei na Doggy no terceiro Sia Ficando muito mais forte no Bloxfruits O nosso desafio hoje tá épico A cada boss eu vou girar uma roleta Que tem uma fruta mítica aleatória Então o nosso primeiro giro Ai, que que será que vai vir, cara? Tem muita fruta Pode vir qualquer uma, cara Nossa, nossa, mas bem que... Ai, pegamos a pior Mas tá tudo bem, galera Porque a nossa primeira fruta, né? É uma graftezinha Mas não vai ficar tão difícil, já que, né? É a primeira área A próxima, sim, vai melhorar, né? E por que que eu joguei os personagens tão longe? Olha onde que eles voaram Pra esses ataques que empurram o inimigo Tem aqui um jeito, galera Você dá dois pulos e taca pra baixo Porque eles não voam tanto, ó E beleza, já dá pra ir pra próxima ilha Vamos pegar o barco Já bora correr Pega o barco E vamos pra ilha do meio E já deixa o like Senão você vai ganhar aí uma fruta mítica Negativa, hein? Então toma cuidado Porque é uma quilo A fruta mítica negativa E já já a gente enfrenta o rei mamaco E finalmente level 20 Isso significa que já dá pra amassar o rei mamaco Eu ainda tô bem fraco E qual será vai ser as nossas novas frutas daqui diante, hein? Bom, eu não sei, né? Mas esse boss aqui tá me dando um trabalho Por causa do cooldown do ataque da gravity Que é muito alto Tá difícil Mas aqui a gente vai continuando o pano E a gente tá chegando no nosso próximo boss Que é o bug, hein? Uma giradinha e uma nova fruta Eu queria uma leopard, galera Porque ela é muito boa pra começo A segunda habilidade é 50 de maestria E olha, a gravity é 100 Só mais 15 E eu já troco de fruta Ai, cara Upa logo E finalmente a gente vai aqui Enfrentar o famoso, galera O bug E pra isso eu vou pegar uma fruta Deixa eu ver Meu Deus, mano Ah, agora eu preciso de uma fruta boa, hein? Bloxfros Venom, cara Essa daqui destrói Essa fruta é outra história Vamos conversar aqui, bug Porque... Agora eu tô potente E olha Tem uma habilidade ali Level 50 já É quase nível leopard, hein? Primeiro aqui A gente já vai derrotar, né? Deixa eu dar uns dashzinhos Só pra desviar E a nossa habilidade Dá 240 de dano, galera Mas quando o bug Tá em cima dessa poça de veneno Chega ao dobro de dano Olha isso 270 Mas quando ele vai bem aqui Só aumenta Nessa ilha Eu consigo o meu F Eu não tô acreditando Que ela vai ser a primeira habilidade Mas aqui, né? Antes de tudo isso Só pegar o pulo duplo A aura, né? Que no caso é o hack do armamento E também o teleporte E a coisa mais difícil Dessas frutas míticas É nem simplesmente pegar Tem que liberar a segunda habilidade No início do primeiro Sia Então comenta aí Bloxfros Se você quer ir uma parte 2, hein? Imagina no segundo Sia Aí sim vai ficar top Porque lá vai dar pra liberar Mais habilidade, né? E dessas frutas míticas São muito mais apelonas E a Venom Tá o Farmas, hein? Eu tenho medo De pegar nesse vídeo Duas frutas A Control E a Gravity Nossa, essas são frutas aí Meio Sans Mano, peguei Agora sim a gente tem um F Não A gente tá potente Chama Olha os NPCs aqui no Amimir Junto a eles, tá? Calma, é que eu não pei vida, né? Então se eu tomar um hitzinho aqui Eu já vou Amimir O Farmas tá insano Eu tô conseguindo evoluir bastante Agora com dois ataques Contra o Boss, então Ele não tem nem chance Olha isso Eu lanço dois ataques E já acaba com ele Meu amigo Essa fruta é diferenciada E terminando de farmar Vamos lá pro próximo Boss Que é o Vice Almirante Girar a roleta Pra pegar outra fruta Mais um giro Meu amigo Pode vir qualquer coisa Olha, uma fruta boa Tinha que vir, né? Uma insana E olha Logo uma Shadow E essa fruta é muito boa, galera Por causa do F Que literalmente É o melhor pra farmar Dessa fruta, né? E é 50 de maestria Então é muito bom aqui De farmar também E nossa Eu tô atacando o Boss A meia hora Sério Eu só cozer aqui Lascou tudo, hein? Mas ainda bem Que a gente já tá Com 36 de maestria A brincadeira Acabou pra esse Boss Literalmente Liberamos aqui A mais forte Da Shadow A habilidade insana Pra farmar Cara Agora esses daqui É muito Mais apelão Olha a velocidade Mano A Shadow É muito boa Pra farmar também Só com esse F Aqui já dá Pra chegar no level Insanamente Insanos, hein? Imagina Já dá pra pegar Aqui, ó Level 2450 Só de Shadow E eu tô upando demais, galera Ganhei até o X Aqui, ó Porque esse Esse realmente Já tá ajudando O Boss Tá perdendo a metade Da vida Em 2 segundos Sério Com 3 ataques Já dá pra derrotar ele E ficou muito mais fácil, né? Uma pena que eu dropei A capa dele, véi Caraca O cara tá regulando Bom Eu confio aqui Que dessa vez Vai dropar, hein? É a última Se eu não derrotar ele aqui Não dropar Não dá mais, hein? Ai, não, mano Não, não Eu não consegui E olha que eu derrotei ele Muitas vezes Eu cheguei na nossa nova ilha Mas é uma pena Porque agora A gente vai girar Fruta mítica demais São só 3 bosses aqui O Boss da prisão É meio fraco, né? Então a gente precisa aqui, ó De uma Contra logo Porque a gente já gasta A sorte na Contra Se bem que eu acho Que isso não existe, né? Gastar a sorte Mas, ó A gente já deu a sorte De ganhar uma Gravity E a gente teve uma sorte Entre aspas De pegar essa Gravity, né? Afinal Depois a gente vai ter que ficar Enfrentando o Doflamingo Várias vezes E olha A próxima fruta Pode ser aí também Uma Contra, né? Ainda bem que a gente Teve essa sorte reversa, hein? Porque mesmo assim Tá difícil de enfrentar Esses bosses E não Agora A gente vai trocar De fruta de novo Tá bom Ainda tem muita fruta Pra gente conseguir Então já vamos girar de novo Ai, velho O que que vai vir? Na moral Eu quero uma Braba Olha mais uma Shadow Não Essa fruta A gente nem tá um pouco Apelão, né? Só de ter 3 habilidades O boss não tanca nada Mas o que eu quero ver mesmo É a fruta que vai ser usada Contra o Doflamingo Nossa Tem tantas frutas ainda Tem tipo Mais Spirit Tem aí também A Leopard Nossa Essas frutas são maneiras demais Tá Eu só vou precisar derrotar Mais algumas vezes Beleza Mas a gente já terminou De upar, né? Então Vamos girar pra próxima Olha A gente tem aqui Uma chance Uma chance Cara Que eu vou chorar E se eu pegar uma fruta Mais ou menos Ai Cara Mano O que tá acontecendo Com a Shadow E aqui A gente tem um problema, né? Eu acho Que a gente não vai conseguir Masterizar muito as frutas Afinal ali É 300 de maestria No primeiro Se a não dá, né? Mas no terceiro O negócio vai ficar brabo Ou seja Na segunda parte Desse vídeo Então já comenta aí É o que eu falei Blox Fruits Mas vamos ver aqui Se a gente dá uma boa Masterizada Nessa ilha A gente tem que ganhar Uma fruta top Nossa Uma fruta top Quando eu digo Essas são as mais caras Olha Ainda tem uma Leopard Spirit Das boas, né? Que aqui tem algumas Que são meio sãs Pra farmar Como a Dragon Por exemplo Cadê a sorte Blox Fruits Agora você tem que mandar Ai Nossa, velho Uma Leopard É muito da hora, galera Leopard Problema Que a transformação É level 300 E Uma Control Rapaz Agora eu vou chorar E essa fruta Ela é boa e ruim Pra farmar Eu não sei dizer direito Ela é razoável Mas o importante É que a gente só taca As pedradas Nos inimigos Olha isso, mano Uma coisa que eu tenho Que upar É a estamina Porque tá acabando Muito rápido Olha isso Já tá em 283 Cada ataque desse Já gasta um E olha O Kodal é bem rapidinho E se acaba a minha estamina Também fecha o run Galera Que essa área é gigante Level 425 Eu vou pra próxima área Olha, tá bem forte aqui Essa fruta Até, hein Evoluímos ela Bastante E agora a gente já tá Com 1.600 De pontos Em fruta E quando Acaba a estamina Olha o que acontece Cara Na moral Fica bugado tudo Já não dá pra tirar A pedra E ó Cara A gente simplesmente Tira uma pedra Do chão E ela é empurrada E level 425 A gente vai pegar Nesse próximo ataque GG Dá pra ir Pra próxima ilha Mas antes disso, né A gente vai ter que girar Uma roleta, mano De novo, cara Vou até usar aqui, né O homezinho Pra chegar mais rápido E nossa Esse é um dos bosses Mais fortes desse Sia Eu diria Que fica atrás aí Do Enel, né E também Atrás do outro Que é o Frank Então ele seria O terceiro boss Mais forte O Arden da Bazuca É racionalmente fácil, né Porque ele lança Aquela Bazuca E erra muito Mas muito Os tiros dela Aí Acabamos de chegar E a nossa próxima fruta Vai ser E nossa Tem tanta fruta mítica aqui Que eu já não sei Nem qual mais eu quero Tá ligado? Tipo Todas são boas E olha Veio uma Spirit E essa fruta Não tá pra brincadeira, né Porque é de uma Yunko, né Então A gente já via aqui Que a força é diferente Mas olhando aqui A nossa primeira habilidade É 150 de Maestria Então não vai ser Tão fácil assim não Enquanto eu pensava Os runes aqui Tão ajudando bastante Ataca eles, cara São quase uma segunda Nossa Meu amigo Fiquei com 20 de vida Coloca mais runes aqui, véi Me protege Minions Porque o negócio Tá feio Ó Já tô aqui Dando uns dashzinho, né Que meu Deus Ele me acertou Um alien Que arrancou toda a minha vida E o bom é que Tá travando ele, galera Então ele tá lançando Aquele ataque Onde ele avança, né Mano Lançando tipo um arpão E ele tá voltando Tipo bugando Por causa aqui Dos ataques Ainda não é o suficiente Gente, tão com 52 de Maestria E o primeiro ataque É 150 É, só um pouquinho De diferença, né Nossa Eu spawnei muito Dessa vez Olha o tanto de Petzinho aqui Sapo Só aqui Já tem uns 4 Eu falo, mano Essa fruta é muito boa Porém É o Zia Que a gente tá É, mas melhor Que a Control Com certeza Olha o tanto de ataque Que dá pra usar, véi Eu recomendo bastante Vocês usarem a Spirit Pra farmar Essa fruta é muito boa E por mais, galera Que eu esteja chegando No level 500 Que é quando a gente Vai pra Skypiea Eu não consegui O meu X, velho Falta 19 de Maestria Eu acho que eu vou jogar Todas as frutas Com uma habilidade Não é possível É, algumas frutas ali Eram top mesmo Por causa da Maestria Baixa, né Por exemplo A Shadow Tinha ali 50, 100 de Maestria Também tem a Venom, né Só que A gente não conseguiu Jogar tanto com ela Mas essa fruta Tá muito boa Por causa aqui Dos petzinhos É como se fosse Um segundo ataque Finalmente level 500, galera Já bora aqui Fazer a missão Da Saber Coloca mais ponto em fruta Porque a gente Tá precisando Beleza É só completar aqui A missão rapidão E como a gente Vai pra Skypiea, né Enfrentar lá o Arden Eu já pego o Haki Ao mesmo tempo, galera Porque fica mais fácil Porque só pra subir lá Já dá um trabalhão Beleza Vamos queimar aqui Essa parede, né E pegando o Cálice Agora é só encher com água A goteira Tá bem aqui Enchemos Só pra falar aqui Com o cara Que tá com sede, mano Entrega pra ele O copão da água E agora A maior parte Do nosso puzzle Tá feito, né Só precisamos derrotar Aqui o Mafioso E depois enfrentar O Shanks E chegando aqui Vamos lá E o cara Tá todo carequinha, velho O careca A jada é apanhar Isso sim, ó É dois hitzinhos Ele já vai Amimir Vou lançar aqui, ó Mais ataque até Mas, ó É só precisar de dois, galera Mas o problema mesmo É que a gente só tem um ataque E agora A gente conseguiu A relíquia O Shanks tem que se preparar Porque o Big Noob, né Em vez da Big Tá chegando, cara Nossa, vamos lá Já ataca aqui Os poderzinhos, né Vou colocar aqui agora Mais os Rons Nossa, esse Shanks Não vai conseguir nem se mexer direito, ó Isso porque aqui é fechadinho, né Então dá pra enfrentar ele Muito de boa Lança mais um Vamos, acaba com ele, gente Amassa ele Aí, a tropa aqui Da Big Mom Conseguiu É só a gente subir em Skype E com o Haki Da observação Comprado A gente pode desviar Dos ataques, mano Isso daqui ajuda demais A farmar Mas é aquilo Tchau a fruta da Big Mom Porque a gente vai girar outra E eu nunca te pedi nada Blogs Trutos Na moral Me envia uma Venomzinha Porque eu tô com vontade Uma Leopard Assim Não, não Uma Drago eu não quero Uma Dog Menos ainda Porque a gente não tá No terceiro Se ou no segundo, né Porque, cara Essa Dog V1 Ela fica mais ou menos Mas o importante É que a gente ganhou Outra Shadow Caraca, mano Esse vídeo aqui A Shadow tá vindo toda hora E mesmo assim Level 5 em 73 Eu não consegui o C, velho Eu não acredito nisso É logo a habilidade Que rouba a vida, né Se bem, se eu for roubar a vida Primeiro que eu já vou a Mimir, né Porque se eu tomar um hit dele Eu já vou de Baze Que acaba, né Então não dá nem pra eu roubar a vida Literalmente Mas tá bom Pelo menos aqui A gente já conseguiu farmar Bem mais rápido E olha Agora é o Inertino, hein Mas antes disso A fruta tem que ser uma braba agora, né Não é possível Aqui a gente só precisa de sorte Então, né Uma coisa que a gente tá aqui É com sorte, meu amigo Eu não vejo aí um, sei lá Não vejo uma Dog, por exemplo Que a Dog de início É insana Ah, mano Só porque eu falei Caraca, velho Veio logo uma Dog Só porque eu falei, mano Não, na moral Eu não acredito nisso Fui quase perfeito, né, mano Falei que a Dog não veio Ainda bem E aí o Vlogs Me lança como? Uma Dog aí E o nosso segundo ataque É sem de maestria Bom, eu acho que se eu derrotar ele Algumas vezes Eu já ganho, ó Eu acho que nesse ataque aqui Eu já derroto ele, tá bom? Enche, enche, mano Eu quero mais maestria Opa Olha, 50 Se sinta Nossa Ainda não passou perto de 100 O X tá liberado Mas mesmo assim Tá muito difícil de enfrentar o Boss Eu tô aqui mais ou menos uma hora Só por causa da Dog É A V1 não é tão útil assim não, hein Eu quero a V2 logo, ó Os ataques são muito lentos E é meio bugado Eles podiam fazer um reworkzão também Insano, né Da V1 Já que ela tá meio feinha Comparado aí a V2, né Mas, mano Ia ficar da hora demais E ufa Finalmente a gente vai trocar essa Dog Porque ela aqui no primeiro Cia Tá difícil, ó Então a nossa próxima fruta Agora eu não sei qual que vai vir, né Bom, vamos ver Agora, mano Opa Logo a Venom, cara Então a gente teve aí a sorte de vir uma fruta muito boa E as frutas míticas que não vieram foram aí a Leopard E também a Dragon, né Caraca, a Leopard é insana Pelo menos com a Venom, ó A gente vai ter aqui mais uma habilidade, né Que vão ser três no total Agora já do que... Tava difícil Dog V1 é complicado, ó Será que ele vai dropar o óculos? Cara, esse óculos é bom demais Porque ele dá um speedzinho, ó Eu acho que se ele passar por cima A gente já ganha É isso mesmo, ó Eita, que falta 20 levels Pra finalmente ir pro segundo Cia E finalmente, depois de muito Farmas A gente conseguiu, galera Aquilo que a gente queria O X, rapaz Ai, vem aqui, Frank Que agora... Celo, o João virou Olha isso, não Venom tá pelona demais, velho E de novo eu vou a mimir Cara, esse boss é muito chato no primeiro Cia Olha isso, velho Já me deu hit, que eu acho que umas três vezes É aquilo, né Eu tô upando full força Não quero saber nem da vida aqui no Bloxfrutus O boss já tá morrendo de medo aqui, ó Já não vai tancar Eu vou lançar esse ataque Meu Deus, velho Quase que ele me acerta E na poça ali A gente conseguiu, galera Finalmente Level 700 Nem eu tô acreditando, hein Esse desafio foi um pouco difícil Por causa de algumas frutas aí Míticas Que são meio ruins pra o começo, né Fala com o militar detetive Que eu consegui a chave agora Secreta Vamos lá enfrentar o brabo, né O Aukiji A parte fácil começou Nossa, esse daqui então Vai a mimir em dois segundos Mas é aquilo Eu não posso tomar um hit Porque senão acaba Eu falei e aconteceu Tenho que parar agora de falar Essas coisas aí De a mimir Pegar uma fruta ruim Porque, na moral Só vem isso Aqui, lança esse último E finalmente Agora sim Dá pra ir pro segundo Cia Galera, a gente vai iniciar o desafio Pando dos 700 ao 1500 E nessa jornada A gente vai girar Uma fruta mítica A cada boss Beleza Vamos começar aqui a farmar Porque o negócio vai ficar insano Nossa, cara Cê é louco Tá muito forte o Pá Com essa Venom E o bom do segundo Cia Que é diferente do primeiro, né A gente não consegue ganhar Tão facilmente Mas nesse vai ser o Farmas Afinal, a gente vai conseguir E finalmente o C E eu percebi uma técnica Do Fly, galera Aqui simplesmente Os NPCs Eles tomam dano Dessa argola Que quando a gente solta o Fly Nossa, isso ajuda bastante Porque, né Dá pra enfrentar os NPCs Muito mais fácil Em vez de ficar errando tudo No Fly Tanto é que já tá ajudando aqui Olha a diferença Do nosso level, mano Level 720 Só o Pana aqui Já tá ajudando bastante E eu continuei o Pana Até conseguir o C Que é uma habilidade Que precisa 200 de maestria E além do mais Chegamos também Na próxima área Finalmente a gente conseguiu Galera O C Que é essa habilidade Que solta uma fumaça De veneno Muito doida, né Não Pra PVP Essa fruta aqui É insana Pra farmar também É super imposa demais, né Escapa desse ataque Eu não tô Tá bom, tá bom Mas eu vou upar Eu vou upar aqui, ó Um pouquinho de vida E mano, eu tava falando Que tava faltando 20 ou 30 levels Na realidade É 750 Caraca Como que eu não me lembrei, velho Isso significa Que pra eu enfrentar ele Eu vou girar uma fruta Então adeus, Veneno Você foi uma grande companheira Mas não Mas tá bom Bora girar, né É o que tem pra hoje Ai, meu Deus Eu não sei o que que eu posso pegar É qualquer coisa Por favor Uma fruta boa Uma fruta insana Nossa, meu Eu tô ficando com medo Gravity, não É, galera Eu acho que eu vou assim Chorar um pouquinho, né Depois dessa Pelo menos o nosso X Tá próximo Pelo menos isso Os ataques da Gravity São bem lerdos Olha isso Tá voltando até agora E eu vou ter que enfrentar a Minion, galera Eu queria muito enfrentar a Boss Mas vai ser difícil demais Já que ele tem muito mais vida Do que os Minions Eu já tô igual aquele meme, galera Em busca de maestria Me dê, papai Me dê maestria Tudo isso por causa de uma habilidade Não é possível E se eu não desviar do ataque Eu morro na hora Só pra vocês terem um ligue Mas tá bom Agora A gente, por favor Ganha, ganha, ganha Sem de maestria Não O Boss só deu 28 Eu vou até dar uma giradinha, né Aproveitei aqui que eu fui a mimir pro Boss, né Ai, não custa nada É, custa uma bomb Nessa nova área, galera Eu já masterizei quase tudo da fruta Faltou ali o V, né Mas por enquanto A gente já tem o X e o C Que combando aqui Dá hit kill, né Nos NPCs Mas, mano Agora sim A gente tá level 850 Isso significa que dá pra enfrentar um Boss E girar a roleta de novo E falando com o Bartilo Eu já vou aproveitar também Pra pegar aqui a missãozinha dele, né A gente tem aqui duas frutas Que nunca pegamos, né A Leopard E a Dragon Será que a gente vai pegar nesse Sia, na moral Porque o negócio tá raro Então vamos girar pra ver a nossa sorte, né Afinal, a gente pode ganhar aqui Ai, meu Deus, mano Venom Na moral, eu acho que essas frutas são as favoritas da série Que não é possível Eu só ganho Venom E simplesmente aí a fruta do meteoro, cara Eu já tô ficando maluco, ó No caso, agora eu preciso enfrentar 50 NPCs Vai dar um pouco de trabalho Mas, pelo menos Agora a história é outra Porque a gente tá com a Venom E eu derrotei aqui os 50 NPCs, galera Falta só mais um E daqui a pouco a gente pode conseguir aí 300 de maestria Mano, eu não vejo a hora de ganhar a transformação E o Boss, a gente vai enfrentar agora, galera Eu só não fiz naquela hora a missão dele Porque dá pra fazer duas missões ao mesmo tempo Dessa área e também ali Nossa, aqui tá como O cara da mola não tá clicando É outra fruta, né Aí nem tem como E com essa missão terminada Já dá pra fazer o puzzle ali do Coliseu Mas eu vou fazer depois Porque eu quero farmar Eu tô enfrentando tanto Que o Boss já tá careca, né Literalmente Mas o principal é que eu não ganhei a transformação, galera Cadê isso daqui? O meu status em ponto de fruta tá quase no máximo Eu vou colocar ainda Só que, cara, eu preciso mais de vida Eu tô tomando o hit kill desse Boss E também eu preciso de um pouquinho mais stamina Tá acabando toda hora, né Mas esse é o preço, velho Por ter muita força E finalmente Level 925 Já dá pra farmar, galera No cara da Gravity E girando Nossa, tem que vir a braba Literalmente Eu queria muito Uma Leopard E Blox Por favor, velho Eu não acredito Mentira Mano, não, não Vem certinho Eu pedi E o negócio veio, hein E a Leopard Também é muito boa Sério A gente precisa conseguir a transformação A Leopard Dá umas tremedeiras muito loucas, galera Quando você usar o Z Olha só Eles vão ficar toda torta Se eu derrotar esse Boss Pelo menos A gente já libera o X, né Que é 50 de mais D Por isso que essa fruta é muito boa Mas o que eu quero mesmo Pegar é 300 de mais D Eu acho que a gente vai conseguir O nosso próximo Boss É level 1150 Ou seja São 230 levels, galera De pura upação com a Leopard Terminando aqui esse Boss Eu vou conseguir o C Provavelmente 100 de maestria E nossa A gente já tem 3 ataques Era mais ou menos o que eu tinha Quando eu tava jogando de Venom E o Pando No Boss Eu liberei finalmente o F Galera Que é essa habilidade muito boladona Na moral Agora sim a gente já tá conseguindo Combar muito Mas muito rápido Além disso Falta só 12 de maestria Eu não tô acreditando Isso é muito pouco Mas beleza Já tô derrotando ele de novo É, o combinho tá funcionando, né Mas o bicho vai pegar mesmo Quando a gente tiver aí Os poderes do V Aí sim esse Boss tá lascado Na moral Nossa Quase que eu vou amemir Mas beleza Já o Pama aqui Level 1066 E cara Finalmente Pegamos aqui O Vzão Olha isso Não, não Agora O Boss vai apanhar demais E vamos testar essa fruta Porque o negócio vai ficar Insanamente brabo Na moral Eu quero ver muito A força da Leopard Só aqui nas habilidades Já tem esse C, né Que dá um 10x Mas cara Vamos testar agora Nossa A gente tá rebocando ele Que que é isso, velho Na moral Ajudou muito esse clique aí Embora que a gente tá combando ele no ar Nossa Tá muito apelão O level 1150 Vai ser fácil, né Na moral Afinal A gente já tá aqui Level 1081 E vai ficar muito mais fácil Igual do jeito que eu tô combando aqui ele Meu Deus, velho O Boss não tá clicando de jeito nenhum Eu aqui, ó Consigo fazer uns como nada a ver, velho Porque os ataques da Leopard São mais ou menos teleguiados, né Eu não sei quando que o Blox Truss Vai lançar o update Mas merece muito, né Imagina aí uma Leopard V2 Não, do jeito aqui que essa V1 Já tá combando, né É digna de ser 5 milhões, cara Mas é uma pena que não vai ser mais Depois do próximo update, né Que vai voltar a Dragon Pro rank da mais top E nossa Agora ficou fácil, né Vocês já tão vendo que eu tô espancando o Boss Mas falta só mais 3 levels Pra gente terminar de upar Olha isso Não, cara O Boss não tá clicando Eu tô combando ele no ar Por causa que a hitbox também do clique É muito gigante Olha isso E cara, se você quer uma parte 3 aí Dessa minissérie Já comenta Leopard, hein Porque assim eu já vou saber O que vocês querem, meu amigo Eu vou farmar aí Pro terceiro Sia Que vai ser muito mais top ainda Porque lá vai dar pra despertar A Doug, né Que é a fruta Hypesona da atualização Não, na moral Eu vou lá E simplesmente Já acabo de masterizar Eu fico até em dúvida Qual fruta vir E qual pedir, né Porque só tem as braba Mas, cara Caiu logo a Spirit Tá bom Essa daqui A gente não conseguiu masterizar No último vídeo E nossa, galera Essa é uma das minhas frutas favoritas Eu recomendo muito Vocês farmarem com ela É perfeita Então cadê esse Boss Porque falta, ó 13 de maestria Pra conseguir pelo menos o X E aquilo Ela tem, tipo Várias habilidades Em uma, né Porque dá pra spawnar aqui Esses bichinhos que ajudam muito a farmar Tanto é que o Boss Já tá com a metade da vida Porque ele não aguenta, mano É muito poder nessa fruta Por mais que desespaune ali Vai muito rápido, né Ó Já juntei ele aqui de novo Mas o que tá faltando mesmo aqui É uma segunda habilidade Mas eu tenho certeza Que talvez Depois desse Boss A gente já consiga Esse daqui é o que dá Mais maestria nesse C, hein Eu conto com você Que eu vou ganhar aqui Essa habilidade, velho O X, na moral Beleza Aí, consegui, galera Agora sim A gente já tem mais um Pra atacar o Boss Mano E pegando aqui agora Eu tenho o C e o X E o F, cara São quase todas as habilidades Mas ainda falta o V, galera Porém Só de ter aqui O Z, o X e o C Já tá muito forte Eu vou atacar aqui o Boss E vocês vão ver o resultado aqui De tanta braveza Aqui, ó Na moral Eu taco os Minions Uso o X aqui O C, cara O Boss já tá aqui A Mimir, velho A Mimir demais Ó Vem aqui, beleza Tem ali até o Pet Que me cura Mas também Eu vou a Mimir, né Desse jeito Os Pet Parou de funcionar Vamos logo, Pet Opa Acertamos, ó E a gente Não vai parar de farmar Aqui tão cedo, né O próximo Boss Que vai ser Quando girar uma frota É level 1400 E nossa O Boss vai muito rápido A Mimir Quando tem, olha Esses quatro Soltadores de veneno, galera Meu amigo Ó Já vou soltar até o rank da observação Nossa Essa fruta aqui É insana E tem uma coisa Que eu preciso fazer Que agora É fazer a missão Do Coliseu, né E depois Derrotar o do Flamingo Porque a gente já chegou No level 1000, galera E pegando o código Dessa mesa É só ativar ali Então, né Agora Tem o código certo Pronto Tudo ativado Pegamos aqui O capacete E nossa Vou precisar de uma fruta De um milhão agora E, mano Eu vou falar ali, ó Com os ioles Eu vou dar uma giradinha, né Galera Não vai ter jeito Pra pelo menos Ter a sorte De cair alguma frutazinha Razoável A não ser que venha uma mítica, né Ai, meu amigo Mas a mítica aqui Vem como, ó Desde que virou esse NPC Os ioles aqui Meu amigo É só azar, galera Eu vou até girar uma aqui, ó Com a minha outra conta Vamos ver O que ela vai conseguir Opa Mano Mentira O Buckwake, cara Nossa Era o que a gente Tava precisando, velho Pra enfrentar o Doflamingo Isso foi muita sorte Nossa, velho Ainda mais uma fruta Passando assim Raspando nos um milhão, né Então agora É só aqui Deixar o Doflamingo Roubar a gente, né O cara literalmente Escama a gente, cara Opa Vamos lá Porque Ué Ele pegou minha Spike também, mano Ele pegou minha Spike, galera Como assim? Pera, pera, pera Ele pegou minha Spike também, mano Não basta uma fruta Caraca Desse eu não sabia, mano Mas tá bom Vamos enfrentar aqui o Doflamingo Com a fruta da Big Mom, velho Nossa, mano É Porém, a gente tá muito mais sorte agora Que tem as habilidades Não tem nem como aqui o Doflamingo enfrentar a gente Olha, ele saiu da jaula E se ele lançar a habilidade e me acertar Pode ser que eu fique em perigo Por eu não ter tanta vida Mas olha isso aqui, ó É o poder Terminando essa missão A gente desbloqueia, galera O acesso pro terceiro Sia E também aquela que a gente evolui pra raça V3 Liberei o V, galera Olha, essa rajada é muito roubada pra PVP Então dá pra puxar pra você e fazer mais combo Ou também tacar pros seus minions, sabe? Que ficam te ajudando durante a batalha Hey, nesse vídeo a gente já desmasterizou duas frutas míticas, né? A Leopard e a Spirit Vamos lá pro barcão mal assombrado, hein? Ali também é o Farmas Porque tem uns NPC que fica muito juntinho, ó E com a nossa Soul aqui Eles vão passar mal E de vida já tamo aqui com 6k, hein? O problema é a nossa raça, galera Eu queria uma melhorzinha Já que o humano, né? V1 ou V2 ou V3 Não tem tanta utilidade E comenta aí se vocês querem que eu desperte minha raça no próximo vídeo, ó Mas beleza Falando aqui com o oficial É só a gente começar a nossa missão E é bem aqui que eu vou farmar bastante Finalmente leve o May 400, galera E a gente já pode sair aqui do barcão Porque agora a gente vai lá onde tá O Aokiji, que é um boss ali do Castelo de Gelo E com isso a gente vai tirar uma das melhores frutas pra farmar aqui das míticas, né? E chegando aqui, bora girar mais uma vez a roleta Nossa, eu tenho que ter agora só a sorte Tá bom, mas agora a gente precisa de sorte, galera Porque na moral Vai ser muito, mas muito hard upar daqui em diante E olha, a gente conseguiu uma Shadow Faltava muito pouco pra gente masterizar Na realidade, falta muito, né? A que faltava muito pouco era a Venom Que a gente nem conseguiu, né? Mas beleza Pelo menos essa eu acho que a gente pode chegar aí nos 300 de Maestria Agora, a força dessa fruta é um pouco nerfada no segundo Cia, né? No primeiro era mais apelão Porque os bosses são bem mais fracos Sério Dá pra farmar de boa Mas ó, esse daqui, ó A gente já tirou nem a metade da vida O bichinho, o bichinho é brabo, né? Tanto é que é o Aokiji, ó Ele já me dá uns ataques muito doidos Se eu ficar no Fly, galera Eu tomo também bastante dano, né? Por meio que ficar exposto Então ele acerta muito fácil os ataques E ó, ele parou logo o meu ataque aqui no meio do caminho Eu tô precisando do Veo Eu sei que estuna ele E se eu não tomar cuidado aqui Eu vou a Mimir agora, tá? Ele vai ter que lançar um ataque, galera Que eu desvi Boa Aí sim é só derrotar ele Já que, né? O ataque tá em cooldown pra o boss Eu consegui a habilidade do C E olha, ela tem essa habilidade especial, né? Que é roubo de vida Olha o tanto Isso ajuda a enfrentar o boss demais, hein? Nós agora tá tancando ele Ainda bem que eu consegui isso Eu precisava bastante Só pra derrotar ele Liberei o V aqui, galera Eu derrotei aqui o nosso último boss E olha, 300 de maestria Eu vou testar essa habilidade Mas porém, eu tenho que esperar o boss respawnar E ele está aqui Nossa, agora Eu vou lançar o Vzão, então Que é essa explosão, né? De fumaça muito louca Que o boss, inclusive Ele não consegue usar Ah, ele consegue usar Sem habilidade Eu não sabia Eu não jogo muito, então Com a Shadow, né? Rapaz, mas agora Eu já tô vendo, hein? Ajudou, ó Vou regenerar a vida Nossa, eu perdi Ganhei agora Calma aí, boss Eu não vou a Mimir, não Ó, mais um ataque Por favor, termina logo, véi O boss morre E a nossa Shadow aqui Vai de base, hein, galera? Vamos tirar daqui a pouco 25 levels soltando, hein? Nossa, ajudou bastante agora Com todas as habilidades E no próximo Cia Pode ser que a gente upe mais rápido ainda, né? Que a gente vai ter tudo Ou quase Porque ainda faltam aqui Por exemplo, a Dragon A Control Um pouquinho aqui da Venom, né? A Dogman E um pouquinho também da Graft São quase todas masterizadas Mas lá no terceiro Cia dá E bom, falta 24 levels E essa vai ser a nossa fruta Mas girando aqui Vambora, hein? A sorte Meu amigo Já manda aqui a Braba Já manda Ó, 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 ó Eita, Venom Parece que eu vou conseguir masterizar, hein, galera? Eu tô aqui, ó 271 de maestria Falta só mais 29 Então tá GG Ah, essa fruta aqui é uma das melhores Contra o boss eu já não sei Afinal, né? Esse daqui Ele spawna o Cia Biche Ele é muito chato Eu geralmente evito de farmar nele, galera Por causa disso Ele é muito forte, mano Até mesmo pra uma conta level máximo Nós temos que torcer aqui Pra ele não spawnar o Cia Biche Pra vovô, boss Ou na humildade da cenoura Calma aí Eu nunca te fiz nada Já vou explodir aqui com esse ataque Beleza Ele tá em cima da poça de veneno Cara, eu não tirei nem a metade da vida Já já ele spawna o brabo Eu não tenho o máximo de vida, galera Talvez aqui a Shadow seria até melhor Porque ela regenera a vida, né? Olha isso, mano Opa, desviando os ataques Eu nem sei se é desviável É, vai ser difícil O ataque dele tem muito range Seria tão bom se eu tivesse a transformação Aí eu teria certeza que daria pra enfrentar ele E spawnou o brabo Agora o bicho pega Eu tô aí com medo Ai, meu Deus, galera A gente vai aqui morrer, véi Eu tenho certeza Olha o dano desse Cia Biche Mano, o Cia Biche dá mais dano que o próprio boss, tá ligado? Calma, calma, Cia Biche Ô, na moralzinha Na moralzinha Boa Nossa, eu consegui ele, véi Eu consegui Vai daqui, Cia Biche Eu já derrotei o boss, mano Na moralzinha Mas esse boss eu vou ganhar a transformação GG Rapaz, agora a chama Nossa, esse boss agora não clica, né? Com essa transformação Beleza, eu vou me transformar aqui E, cara Eu quero ver o poder disso Olha o boss Não, agora Olha o dano do veneno da transformação, galera 20 mil Era difícil de pegar quando não tinha, né? Mas agora Esse Z aqui com o ataque teleguiado Nossa, é tudo muito roubado, velho Essa transformação também no PVP Eu nunca usei muita veneno pra PVP Um dia eu quero testar Imagina, fazer um bounty hunt de veneno Eu acho que daria pra ganhar muita Mas batalha assim, até demais O boss tá indo até a mimir Por causa dos ataques que foram muito fortes Ó, ele tá chegando Ele tá morrendo E eu tô aqui como vivão Vida cheia Até spawnar o Cia Biche O boss já foi a mimir É, a veneno é uma das mais fortes Não tem como, né? É só fruta mítica As brabas E faltou um tiquinho Pra eu simplesmente pegar o level 1500 Eu não tô acreditando, ó É literalmente, sei lá Um milhão de XP E olha O nosso level é 40 milhões Eu não tô acreditando Eu vou testar com esse NPC Se pelo menos derrotando ele, né? Eu já consigo o suficiente Vou usar até o click O meu combat Que dá zero de dano, né? Mas mesmo assim Não compensa Olha isso, cara Ele dá 150 mil Eu vou ter que derrotar Alguns milhãozinhos, ó Falta só 400 mil de XP Eu consigo, hein? Agora eu consigo Eu tô com a transformação E ela vai acabar daqui a pouco Caraca, quando a gente não usa habilidade A barrinha não desce ali Oxi E de novo Falta um tequinho Não, não, não Eu tô ficando maduca Eu tô com 100 mil Que vai dar acesso Que vai dar acesso ao terceiro Cia, né? Tá bom Mas agora A gente tem que enfrentar O brabo Nossa Essa batalha aqui Vai ser insana Insana pra mim, né? Porque esse negócio aqui Não vai trancar o poder, velho Tá vendo? Porque é uma das frutas Mais tops aqui Do blog E muita gente curte Sério Essa daqui nas trends De fruta permanente É uma das que o pessoal Mais me pede Já já ele atinge Aquela forma cabulosa E será que um dia A gente vai enfrentar ele De novo, né? Se bem que agora Com os spoilers Da atualização A gente viu O tal lá Do Cursed, né? Que é um pergaminho Muito louco Que spawna Simplesmente 5 hippies De uma vez E chegou a parte fácil, né? Conversar ali Com o capitão navegante Isso porque a gente Upou 800 levels De uma vez, né? Evoluindo dos 700 A 1.500 Mas agora Nossa aventura Vai ser muito mais intensa E bom Primeiro eu preciso Liberar a missão dele, né? Que é level 1.575 E olha Aqui o terceiro Se é o mais difícil De upar Isso porque ele é Hard Corizão Até os dentes, né? E bom Vamos lá Porque agora O nosso desafio Começa E eu já tenho Outra missão Aqui pra fazer, né? Que é da segunda área Agora sim, cara E a Venom é muito boa Pra farmar Junta aqui Todos os NPCs Uma que poderia ganhar Talvez seria E a Spirit, né? No modo Farmas Porque ele pode Spawnar Aqueles negócios Cara, esses piratas São muito chatos Eles ficam atacando Os tornados Olha isso, mano Tô sendo estornado Toda hora E aqui no terceiro Se é, galera Tem uma técnica De uma missão pra outra Não tem tanta diferença De XP Ou seja Se der 55 milhões de XP Provavelmente a outra Deve dar uns 53 Então não muda nada, né? Mas agora Tá na hora Ei, rapaz Olha a transformação Braba E olha Tô sendo rebocada aqui Os meninos Não são mais brincadeira Não Tô apanhando Opa Sobrou o cara Aqui, ó Fugindo Mas relaxa Que agora A gente já Completou mais uma missão E a missão Do boss Tá liberada, galera Então a gente Vai ter que girar Uma roleta E dessa vez Eu também troquei Aqui pro boss Porque essa fruta Aqui não dá pra brincar Não, rapaz É o poder E tem duas frutas ainda Que a gente não conseguiu Que foi a Dragon E também a Dog E o bom de a gente Tá no terceiro SE É que já dá pra despertar Ela, né, galera? Mas eu não vou esperar Se eu pegar antes Porque só dá pra despertar A Dog Fazendo as missões Level 2450 Então, né É meio dificilzinho E nossa, mano É, o bagulho tá Ou sempre é esse boss Eu quero muito Dropar o hatch dele Que é o item Que dá mais velocidade No jogo, ó E, cara Eu tô usando tanta habilidade Que minha stamina Tá acabando, tá? Eu acho que eu vou ter Que começar a upar Outra coisa Eu tava atacando Tudo em vida Mas eu acho Que eu me lasquei Tá bom Mas agora É só usar o combinho, ó Usa esse Z E GG Tá mais, galera A gente já upou bastante aqui Olha isso Level 1650 E, cara Esse boss aqui A gente só sai dele Level 1675 Que é quando a gente vai enfrentar A boa Hancock E com a habilidade do C A gente fica muito rápido Na moral Olha isso, cara Usa todos os combos possíveis E, olha Tá liberado Algumas missõezinhas Na próxima ilha E eu já tô farmando aqui Na Hydra Island Que é onde Que tem o boss, hein Rapaz Venha Que eu quero farmar É todo Meu amigo Aqui Tem uns minions Bem chatinho, galera No terceiro C É porque eles são Tudo separados Isso atrapalha muito Nosso farm E a missão do boss Vai ser liberada, galera Depois dessa missão Cara, já deixou Atirar em tudo aqui Que ele usa O estilo, né Lendário O God 1 No caso Ele usa o Z Aqui O revólver De dedo É muito meme Esse ataque Então Bora girar Aqui a roleta E meu amigo Caraca Me manda A braba Mentira Vem outra Venom E pegando aqui A missão Do boss Rapaz Vamos enfrentar ele E cara Boa Hancock Ela é um boss Meio bugado Isso porque ela consegue Atingir a gente Tipo De mó longe Mas tá tranquilo Por enquanto A gente tá com a Venom Ativa aí A transformação Logo que eu derroto Rapidinho E a transformação Vai ser liberada Eu quero ver Rapaz Esse boss Agora Vai sentir O verdadeiro poder Mas eu tenho que fugir Que mesmo assim Eu tô sendo rebocado Beleza Eu coloquei Todas as armadilhas Que podiam ser feitas Aqui com a Venom E eu não tô enxergando É nada Olha o tanto De fumaça É isso que acontece Com um Venom Eu acho que o C É o ataque mais apelão Dessa fruta Porque essa névoa gigante Sério No PVP Te deixa até tonto Mas a gente vai derrotar O boss Finalmente Deixa eu usar esse ataque aqui O X também Cara Perde vida Olha essa boa Hancock Mano Ela tá Insanamente indestrutível Depois desse boss Galera É só a gente aqui Enfrentar O outro Os minions também Da árvore gigante Lá muito doida Da raça V4 E eu já tô chegando Nessa nova ilha Galera E aqui tem alguns NPCs Bem chadinhos De enfrentar Porque eles agora Usam haki do armamento E também soltam habilidades E aqui agora Eu só preciso finalizar Esses dois minions E terminando Essa missão Perigosa Galera Porque os caras Tão de espinho Olha isso Eles me perseguem Até no ar Velho Não, não Vou ter que fugir Tipo de uma maneira Sei lá Diferente Porque os bichos Tão muito potentes Olha isso Mano Os caras São uns passarinhos Muito doidos Eu vou ir a mimir Eu tô vendo isso Ó Me combou Nossa Foge De novo Não, não, não Esses bichos São mais fortes Do que eu pensava Eles são o terror Da ranqueada Aqui Caraca Galera Eu já deixo avisado Pra vocês Não enfrentem eles E pode vir Qualquer coisa Mano Esse cara Veio a dragon Não tô acreditando Nisso E é o Home Dragon Hein Caraca Já lancei o ataque 3 mil de dano E nossa Eu não lembrava Que a dragon Era tão triste Assim galera Pra masterizar É 150 de maestria O próximo ataque E eu já tô cansado Aqui de lançar O ataque Velho Eu tenho que ficar Fugindo e acertando De longe O boss tá indo a mimir Depois de lançar Tanto ataque Desse daqui E nossa Até ficou de dia Aqui enfrentando Esse boss Tá acabando Eu tô acreditando Aqui que a gente Vai derrotar Com a dragon E nesse ataque A gente conseguiu Galera Eu acho que Pelo menos O fly A gente consegue Não Na moral Me manda aí Pelo menos O voo Ai Mas eu queria Mesmo Era o x Porque aí Daria pra gente Lançar alguns Ataquezinhos Então Eu pei até o level 1875 No boss Do kilo Masterizando a dragon Até 350 Atingindo a transformação Dela A transformação Da dragon Já ajudou a farmar Né Porque olha isso Cara Pega um range Grande Tem esse aqui Que tá esconderinho Velho Mas é uma pena A gente vai trocar Essa fruta aqui Que é sensacional Pra pvp Né Mas não tanto assim Pra farm Galera Já que ela Né Tem uns ataquezinhos aí Que joga o carinho Um pouquinho pra longe É meio doidona Mas o que importa É que agora Vamos girar A nossa próxima fruta Aí qual que vai ser E aqui Girando Nossa Mano Me manda Me manda A braba Velho Ó Ó Ó Ó Logo uma spirit Cara Essa daqui É sensacional E agora A gente tá com uma fruta Do farm E é galera Agora a gente tá muito forte Contra esse boss Ele não tá clicando Né É muito stun Mano Essa fruta É uma das melhores Pra farmar A gente vem aqui Ó Sai combando E outra Se a gente ficar sem vida É só spawnar os runes Que cura a gente E ó O boss tá com a metade Da vida quase Beleza Lança esse combozinho aqui Mais um E ele tá aí na Mimir Ó Metade da vida Agora Já vou lançar essa rajada Aqui ó Insana E ele vai ficar Bem em cima do veneno Mas eu não sei não galera Mas eu acho que Pra derrotar a minion Vai ser mais fácil Do que boss Porque aqui Eles já tão Nossa Insanamente resistentes Mas beleza Falta só mais um pouquinho Cara Por favor Velho Acaba logo Eu não tô aguentando mais Esse boss aqui Já resistiu Um trilhão de ataque E sério O único boss Que eu não enfrento galera É o Beatful Pirate Que é aquele Cavendish do anime Ele tem duas vidas E é muito quebrado Né Quem já lutou contra ele Sabe que ele Às vezes pode ser mais forte Que a Big Mom E sério Aqui É o Farmers Lutando contra esses Minions Na moral Eu posso dar quase Hit Kill Só spawnando aqui Os Runs E também usando Suas habilidades Né Vou juntar agora Que é só ir derrotando Aos poucos Cara Eu ainda errei o combo Aqui totalmente Mas aqui Eu já vou derrotar Rapidinho E agora eu vou fazer O combo E agora eu vou fazer o combo Certo Vou juntar todo mundo Aqui Bem no meio E agora Eu tenho que lançar Esses ataques Aqui Olha isso Cara Já foi Todo mundo Sério Tomara que venha Uma fruta braba E olha Logo uma Dog Galera Isso significa Que vai dar Para a gente Masterizar ela E é aquilo Galera Como que eu estou Com a Dog Não vale ser tão Simples assim Masterizar Então eu nem vou Enfrentar o Cavendish Porque ele é um boss Muito difícil E tipo assim Não dá para eu derrotar E eu vou pegar aqui 300 de Maestria Galera Só mais um pouquinho Tá Derrota ele E agora sim Eu tenho um ataque final Da Moshi Que é esse daqui Que é o Barrage Que é insano E nossa cara Essa fruta vai ajudar Bastante Porque ela dá muito dano Mas é aquilo Eu ainda preciso Despertar essa fruta E olha Já já a gente enfrenta Também a Big Mom E é claro A gente tirou aqui Uma fruta Por causa que a gente Ia enfrentar ali O cara né Mas vocês lembram Que é aquele Cara É muito forte Sério Não dá para aguentar Nem aqui ó Dois segundos De PVP com ele O bicho é insano Ainda mais a gente Com a Dog A fruta Ainda mais galera Que a gente está com a Dog V1 Que é um pouco mais fraca Olha isso Em um ataque Ele me deu 4 mil de dano Então eu já vou fugir Que eu nem ia perder Meu baldezinho De alguns milhões E chegou a hora De eu despertar aqui A Dog Cara Contas as poças Até meu amigo Está aqui Que começa Ai cara Eu já tenho que me preparar Tá Eu tenho que fugir Para as colinas Galera Porque aqui Eu já vou conseguir Me esconder E bom A nossa batalha Começa né Ai meu amigo Eu tenho que tomar cuidado Galera Que eu estou com medo mesmo É do boss Que ele é muito forte E pronto A gente já limpou A primeira ilha Vamos para a segunda E por enquanto Essa ilha É Nutella né Por enquanto Porque a gente Não chegou na última Ai a terceira Tá Vai spawnar um monte De NPC É bom também Soltar aqui a Soul Gitter E os minions Estão indo a mimir né Já que essa habilidade Junta tudo E também Recupera a nossa vida Mais um pouquinho Eu também já consigo Liberar minha raça V4 Ai cara Vamos logo Que eu preciso Carregar minha conta E aqui Já vai ser feita A raiz de Zinha Beleza Mais um aqui Vou até usar a raça V4 E nossa Os caras começaram a usar O ataque da Mochi já Eles são muito chatos Principalmente os despertados Que eles ficam te estudando E o boss A gente tem que tomar cuidado Que ele pode tirar 10 mil de dano Em um hitzinho Brincando É E o bom Da gente estar de Mink É que tem aquele dash Que segura o botão Mano Já chegou na ilha Antes do boss spawnar E ai cara Agora sim É o problema Tá Já vou estourar eles Aqui com os ataques E meu Deus velho Lança aqui os ataques Eu posso ficar dando dash Né Pra desviar deles Meu Deus galera O boss spawnou A lenda Tá Lança aqui o ataque Da Soul Gitter Boa Já estourou todo mundo Mas ainda tem uns Minions E cara Ai ai Minha vida Ainda bem que eu tô com a máscara do Gol Galera Que já regenera um pouquinho a mais É Agora aqui É o terror da ranqueada Meu amigo O boss tá com a metade da vida E ele já tá indo Eu acho que esse Ataquezinho Ajudou bastante Tá Agora eu lança aqui o ataque De novo E cara O boss já vai a memer Não Não é possível O boss foi derrotado Então agora Já dá pra gente conseguir Pelo menos O primeiro ataque Da nossa Dog E olha Eu voltei tudo Mas olha isso Mano Agora sim A gente tá potente Dá pra usar A vontade E fora que ficou aqui Muito bom pra farmar Né galera Porque pega em área E tudo mais E dá mais dano Segunda raid Completada Então bora pegar aqui E nossa Nossa segunda habilidade É um Fly Né Que no caso É esse modo Rosquinha Rapaz Que é sinistro E chegamos aqui Hein Conseguimos o X E olha Essa habilidade É muito apelona Pra stunar Porque é aquela Que cria uma moche De baixo E também dá pra lançar Né Em cima Mas é aquilo A gente testa tudo Depois que despertar Completamente E a habilidade Mais bonita A gente conseguiu Galera Que é aquele Czão Que dá girada É épica Mais uma Completada E só faltou o V Pra gente terminar De masterizar E cara A gente conseguiu A última habilidade O Vzão Mano Que é a mais top Né Agora sim O Nubizão Tá como Insano E agora Qualquer minion Vai miner Perante essa fruta Né Olha isso Já vou fazer Um combo Que eu tô usando Atualmente Cara Essa fruta Aqui É sensacional E olha O Farmas Tá diferente Agora sim O negócio Cobão Nossa Eles me acertaram Um hitzinho Mas tá bom Olha isso Cara Não Essa fruta Aqui É OP demais E agora Depois de tudo De eu ter despertado Galera Só eu girar Mais uma vez Então vamos lá Qual será a fruta Que a gente vai ganhar Mano Mais uma dog Como assim E nossa Agora a gente Tá poderoso Velho Com essa dog E falando na Big Mom Hoje é o dia das mães Inclusive Então Feliz dia das mães Para todas as mães Dos meus inscritos E para as mães Né E agora Faltou só o ultimozinho E mano A missão da Big Mom Inclusive Tá liberada E galera Depois de eu derrotar Tanta Big Mom Aqui Eu consegui até mesmo Masterizar a dog Para 600 de maestria Eita Que esse boss aqui É o ultimo Do Blox Truss Então ele é o que Dá mais maestria E nossa No próximo update Precisa de um novo boss Isso porque né Esse daqui Já tá ficando Trapassado Meu amigo Já tem 200 levels Acima desse E nossa Eu não sei qual que vai ser Hein Depois dela Mas tem aí Vários piratas Né Do seu bando Mano Por exemplo Aí Os irmões Do Katakuri E tudo mais Além disso Podia continuar Aí uma nova ilha Do Kaido Cara Imagina No próximo update Mas por enquanto Ainda tá Nas ilhas Da Big Mom Cara Ah não Mas aqui Eu já tô finalizando E é mesmo assim Galera Eu tô morrendo Algumas vezes Que não tem jeito A Big Mom É tipo Muito forte Comparado com A Ulti Dog Por mais aqui Que eu estou Com a Dog Se incendi Mas seria Ainda é muito difícil E a gente conseguiu Marcelizar também Todas as míticas Né Pegamos aí A Dragon A Shadow A Venom A Dog Né A Leopard Cara Se eu tô Tava Não dá nem Pra falar direito E olha Pra lutar Contra a Big Mom Ativei até um item Aqui ó Que regenera Mais rápido Galera A nossa vida Por isso que já tá Aqui em 5 mil Meu amigo Eu tava E na Mimir É mas Desse jeito aqui Eu vou mesmo Nossa cara Por pouco aqui Que eu não vou A Mimir 2k de vida Toda hora Eu tenho que tomar Cuidado com a habilidade Que ela lança Que é uma espadada De fogo Nossa mano Não Não Tá faltando Só um tiquinho Pra eu ganhar Mas o boss Já tá indo A Mimir Com essas habilidades Então Fica Hardcore Mesmo Pra enfrentar a gente E olha Eu vou solar Aqui né Sem morrer Cara Eita Usando 100% De QI Na hora de enfrentar Tanto é que eu até Troquei o item E agora Acabou Vencemos aqui A Big Mom E cara Mais 200 levels Eu termino De upar No terceiro E falta pouco Galera Pra gente atingir O level 2450 Meu amigo Com essa dog Despertada O negócio Tá insano E olha Cara Já usei aqui A habilidade Como eles no ar E lança Já a explosão Zona E o bom Daqui Que os NPC Não lança A habilidade Vou fazer o mesmo combo Mira pra cima E usa o X Beleza Acertou Certinho Ai mano Caraca Cadê os NPCs Nossa Os bichos voam Será que o meu F Eu consigo dar o dano suficiente Ó Já foi um E agora o outro E aqui vai Hein galera Beleza Lancei o X E o Z Finalmente A gente tá chegando Perto da última ilha E finalmente A gente tá fazendo A nossa última missão Galera Eita Meu amigo Tá Já deixa eu lançar Esse ataque Uns milhão Tô vendo Tudo a memeira Aqui ó Só no clique Mesmo Galera Eu tô usando É tudo E olha Mais um ataquezinho Tá Eu só preciso Juntar desse lado E olha Eu acho que o meu C Vai pegar todos Que tão em volta É Deu certinho Ai cara Agora Usei o meu X Ali Fiz o mesmo combo E usando esse ataque De mochi Nossa mano Realmente Tá precisando De um novo boss Hein Caraca Velho Eu tô esperando A próxima atualização Do Vlogs Cara Vou ter que esperar Muito Porque Quem sabe Sabe Que o jogo Leva 300 bilhões De anos Pra atualizar Mas agora A gente termina Aqui E GG Galera Conseguimos Opa Até o level 2450 Então bora Finalizar Esse Minion GG Galera Level O máximo More